level design de favelas. Você já deve ter jogado ou visto vários jogos como o antigo Counter Strike, nas suas primeiras versões, ter levels aí, por exemplo, no Rio de Janeiro. Ou jogos aí AAA, como Call of Duty, também passando pela cidade maravilhosa. O fato é que favela faz parte aí não só da cultura, mas é uma questão que está implícita de ponta a ponta, norte a sul, oeste a oeste no Brasil. Você sabe disso. Não adianta fugir do problema. O fato é que, culturalmente, acabou sendo aplicado em diferentes tipos de jogos. E nada mais justo do que você aprender a desenvolver do zero, através do 3D Studio Max. Na playlist aqui abaixo, você vai aprender a fazer uma favela alopólica. Inclusive, foi a primeira favela criada no Brasil para jogos. Sabemos disso porque lançamos o nosso jogo que está disponível na Playstock, que é o simulador Fly on Reel. Primeiro jogo de simulação de essa delta no mundo para o mobile. Vale frisar que você vai aprender a fazer não só uma favela alopólica, mas também estamos deixando aqui os pacotes high-end, ou seja, para alto nível, tanto para a computação gráfica quanto para o seu jogo, desenvolvido por nós. Sim, basta acessar aqui o link da playlist. Uma hora de tutorial mostrando passo a passo de como desenvolver a favela, bem como também todos os pacotes high-end, todos os pacotes de alta resolução, para o seu uso, seja de animação ou de jogos. Então acessa logo e fica à vontade para deixar sugestões de outros projetos que você deseja, que deixemos aqui a sua disponibilidade e ensino. Tá ok?